Olá pessoal e bem vindos a mais um vídeo do quarto torneio Beyblade Combo entre inscritos. Hoje teremos a segunda etapa do torneio com o sorteio dos 16 participantes. Aqui temos o globo com 90 números representando cada um dos inscritos para o sorteio. A tabela ao lado apresenta o nome do inscrito e o número que estará concorrendo. Durante o sorteio vamos apresentar do lado esquerdo da tela a tabela da primeira fase do torneio. Lembrando que os 8 primeiros sorteados irão preencher a primeira coluna e os 8 seguintes definirão os adversários. Também vamos sortear 10 participantes para compor a lista de reserva, que irá ser utilizada caso algum participante desista do torneio antes do início ou não encaminhe as informações do combo até a data solicitada. O vencedor do torneio ganhará um Beyblade no valor de até 100 reais oferecido pelo site Beyblader.com.br Aproveito para agradecer mais uma vez a Adriana pelo apoio que sempre tem dado ao nosso canal. Bom pessoal, vamos começar o sorteio dos 16 participantes que vão participar do 4º Torneio Beyblade Combo Empriscritos. E o primeiro sorteado será o número 88. O número 88 é o Adriano Luz. Agora vamos para o nosso segundo participante. Número 47. O número 47. O número 47. Orion Galaxy. Terceiro participante. Já tenho aqui, um terceiro, um novo. Número sessenta e cinco, sessenta e cinco, Hedroxoxirra. Terceiro, quarto, sorpeado. Número quarenta e um. Número quarenta e um é o Carlos Jackson da Silva Mendes, filho Mendes. E ele já foi sorteado num outro, ele já participou de outros torneios. Quinto sorteado. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro é o Ling Ling. Sexto sorteado. Número vinte e sete. Vinte e sete. DJ Rogerinho. Sétimo. Número vinte e oito. É o Z Doritos, que foi o campeão do terceiro torneio Beyblade Combo em prescritos. Está de novo na competição. Oitavo. Sorteado. Vamos lá. Número dezesseis. O número dezesseis é o Jack Silva. Nono. Sorteado. Cai duas, vou voltar a última. Número trinta e três. Trinta e três. Lucky Uchiha, é o nono sorteado, mexeu mais, agora vamos para o décimo, esse globo não colabora, décimo número 59, 59 é o Joe Nameless, o décimo primeiro, número 84, é o Tutuzinho Black SKS, oitenta e quatro, décimo segundo, não sai nenhuma, a última volta, número 12, número 12, é o Blader Russo, o décimo segundo, coincidentemente, foi o número 12, 12 e 12, o décimo terceiro sorteado, o décimo terceiro participante, será o, 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 número 81, o, 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 Terceiro participante. Décimo quarto participante. Número quarenta e seis. Número quarenta e seis. Pedro Gamer 99977. É o décimo quarto. Décimo quinto participante. Vale a torcida aí. Teremos o número setenta e cinco. Quem será o número setenta e cinco? Red Gamer. Décimo quinto. E o último participante. O décimo sexto. Lembrando que teremos mais dez. Que ficarão na reserva. Esse é o último dos dezesseis primícios. Vamos lá. E é o número trinta e seis. O número trinta e seis. É o Tio Sora. E agora vamos sortear os dez participantes que ficarão na lista de reserva. Caso alguém desista do torneio ou não encaminhe os combos até a próxima quarta-feira. Então atenção a todos que foram sorteados. Vocês precisam encaminhar os combos até quarta-feira no máximo. Pelo menos a versão inicial. E ficar atento para que nos comentários nós vamos responder se o combo foi aprovado ou não. Então fiquem atentos. E os dez reservas. Fiquem atentos também que se alguém até quarta-feira não encaminhar o combo. Na sequência do sorteio você vai ser comunicado para mandar o combo. Então muita atenção aí durante essa semana. O primeiro que vai ficar na lista de espera é o número três. O número três é o Dartio. E o segundo da lista de reserva será o número trinta e dois. Yanyugi. Hard place. Terceiro. Não, lista de reserva. Vou lista de espera. Quarto. Da lista de espera. Não caiu. Número cinquenta e cinco. É o JC Santos Chaves. Quinto sorteado. Número cinquenta e cinco. Número cinquenta e cinco. Número cinquenta e cinco. Flame Cloud quarenta e um. Sexto da lista de espera. Número vinte e três. Kaique Jansson, sétimo, número 20, Naruto Tatimaki, oitavo, número 89, Eric Unboxing, BN Gameplay, é o número 89, o nono na lista de espera, será o 86, Rose Gosser, e o último sorteado para a lista de espera do nosso quarto torneio Beyblade Combo Entre Escritos, número 82, o Beyblazer MM, então aguardem os 10 sorteados para lista de reserva, ou lista de espera, se necessitarmos de novos participantes, vamos entrar em contato. E esse foi o nosso sorteio dos participantes do quarto torneio Beyblade Combo Entre Escritos, e aguardem que no quinto torneio teremos novidades. Agradeço a todos por prestigiar nosso canal, e a partir de agora os 16 participantes já podem mandar o combo que irá representá-lo no torneio. Visite o nosso site para conhecer a lista de bays que temos disponível, e escreva nos comentários a sua opção do seu combo. E fique ligado, pois se houver algum problema com as peças escolhidas iremos usar os comentários do vídeo para entrar em contato. Só lembrando que as peças dos combos vencedores dos torneios anteriores só serão permitidas se houver uma outra disponível em outro Bey, mas o combo não poderá ser o mesmo. Os combos são Variares 105RF, Earth Pegasus ZD145WD e Diablo Oroguin S130WD. Grande abraço a todos e até a próxima! Tchau!